Preparem seus corpos pra uma incrível aventura no mundo da música eletrônica. Vem aí! Bad Intensions Bad Intensions, sábado, 4 de janeiro, no DC Eventos, com a presença dos DJs. Liziane Oliveira Ferreira e Olive Tree Pesadão Tropical Crazy Fuckers Daniel Riofil E mais, uma estrutura surpreendente de som e iluminação, pra deixar a sua noite ainda melhor. Bad Intensions, sábado, 4 de janeiro, no DC Eventos, antecipados, Central de Bebidas. Você não pode perder.